Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para os iniciantes na aprendizada de sanfona, acordeon, como que funcionam os baixos e como que eles estão posicionados na sanfona. Foi um dos posts mais acessados do blog do Kazé, o pessoal está com bastante interesse, então resolvi gravar esse vídeo para ajudar. Bom, está aqui a baixaria da sanfona. A sanfona tem o baixo do dó central marcado, quando você passa o dedo sobre o baixo aqui do meio, você vai sentir que ele tem uma marcação, pode ser um risquinho ou ele é furadinho, dependendo da marca da sanfona. Então aqui a gente sabe que é o dó central. Também tem a marcação para cima, no mi, e a marcação para baixo, no lá bemol. Essas três notas são marcadas, o dó, o mi e o lá bemol. Então, sempre para posicionar, para a gente começar a tocar, a gente acha onde está o dó central aqui, que é o baixo furado, e a gente consegue se posicionar com as mãos aqui no baixo. Como que a gente toca os basses da sanfona? A gente vai sempre tocar ele na diagonal. Então, cada diagonal sempre corresponde a uma mesma nota. Então, aqui é a diagonal do dó, aqui na outra marcação a diagonal do mi, aqui embaixo a diagonal do lá bemol, e assim por diante, todas as notas. Vamos ver como que isso funciona. Na primeira linha, a gente tem sempre os contrabaixos. Na segunda linha, a nota natural. Na terceira linha, o acorde maior. Na quarta linha, o acorde menor. Na quinta linha, o acorde sétima. E na sexta linha, o acorde diminuto. O acorde diminuto não tem na sanfona de 80 baixos. Mas usa pouco também, então na sanfona de 80 baixos, a gente vai ficar só com essa parte de cá, e tem um pouco menos de baixo para cima e para baixo também. Mas o centro aqui fica praticamente igual. Quem toca sanfona de 80, também toca de 120 e vice-versa. Achando aqui o dó, Como eu falei, na diagonal do dó, isso se aplica para todas as notas, a gente tem o contrabaixo, que é a terça da nota. No caso do dó, a terça é o mi, porque é a terceira nota na escala de dó. Então a terça a gente usa para fazer acompanhamento. O acorde maior, o acorde menor, o acorde sétimo e o acorde diminuto. Então se eu quiser fazer um dó maior, eu faço com o dó central. Mais o acompanhamento com o acorde de dó maior, que é a primeira na diagonal do dó aqui, na terceira fileira. Então isso é um dó maior. Se eu quiser um dó menor, eu faço com essa outra fileira, que é a fileira do menor. Então eu aperto o dó e mais o menor. Isso é um dó menor. Se eu quiser o sétima, eu faço com a outra nota. E o diminuto é a mesma coisa. A terça serve para fazer o acompanhamento. Então principalmente no acorde maior, é legal a gente fazer o acompanhamento com a terça. Então fica assim. Esse é o dó maior. Como está a distribuição das notas? A sanfona tem a nota subindo em quinta e descendo em quarta. Então se eu tenho aqui o dó, a quinta do dó é que está acima dela, que é o sol. Então esse é o sol. A quinta do sol é o ré. A quinta do ré é o lá. A quinta do lá é o mi. E assim por diante. Para baixo também. Só que para baixo ela vai em quarta. Então a quarta do mi é o lá. A quarta do lá é o ré. A quarta do ré é o sol. A quarta do sol é o dó. A quarta do dó é o fá. Então essa distribuição de em quinta e em quarta, subindo em quinta e descendo em quarta, é para a gente achar as notas. Então se eu tenho aqui o dó, acima é a quinta que é o sol. E daí se aplica o mesmo que eu expliquei para o dó. Sol, sol maior. Sol, menor. Sétima. E assim por todas as notas. O ré, o ré menor. Então sempre é a nota aqui na segunda fileira, a terça dela na primeira, o acorde maior na terceira, o acorde menor na quarta. O sétimo e o sétimo é diminuto, a gente não usa tanto. Então vamos atentar mais aqui a nota, a terça, o acorde maior e o menor. Então dó maior. Sol maior. Ré menor. Lá menor. Mi maior. Bom, a partir dos acordes aqui dos baixos, a gente consegue então pegar a mesma cifra de violão, né, na internet, e fazer o acompanhamento das músicas, porque a cifra de violão nos mostra aqui qual é o acorde que tem que ser feito. Então se for o acorde maior, a gente faz o acompanhamento de maior, o acorde menor, o acompanhamento de menor e assim por diante. Eu vou mostrar com a música Tá Se Achando, do Guilherme Santiago, que é bem fácil. Ela é só Ré maior, Lá maior, Lá maior, M menor, e Sol. O que é isso? O que é isso?